Como elaborar um projeto de combate no sangue? Passo a passo nesse, eu vou explicar nesse vídeo que muita gente me pergunta e eu tenho que passar aqui pra você iniciar a partir de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Angel Santos e nesse vídeo eu vou explicar aqui realmente como fazer um projeto de combate no sangue. Você que é engenheiro de segurança do trabalho, você que é engenheiro civil, você que é engenheiro mecânico, arquiteto e até mesmo seja graduado em engenharia. ou arquitetura, mas possa desempenhar essa função em paralelo com o profissional e seja seu responsável técnico. Então, vamos começar. Mas antes disso, gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal. Mais 93% dessas pessoas que estão nos assistindo, não são inscritas, então corre aqui e se inscreva, beleza? Bem, a gente precisa entender inicialmente o que é um projeto de combate no sangue, né? Por que que isso foi criado e como a gente enxerga isso? Toda e qualquer edificação, toda e qualquer, o seu prédio, o empreendimento que você trabalha precisam de um projeto de combate ao incêndio, seja ele um projeto técnico ou um projeto simplificado, ou até mesmo uma autorização. Então, todo e qualquer tipo de edificação, dependendo do corpo de bombeiros da sua região, ele vai definir uma obrigatoriedade de uma elaboração e uma emissão de um alto de vistoria do corpo de bombeiros. Ok? Então já está claro aqui. Segundo, o que é o projeto de combate a incêndios? A gente chama de PPCI, a gente chama de PCIP, né? Dependendo do qual estado. Ele é uma definição criada por regras, instruções e normas, onde é definido quais são as etapas que devem ser garantidas a segurança contra incêndio e pânico de uma edificação. Então é muito importante que você primeiro enxergue o que o bombeiro da sua região define como obrigação, o que a prefeitura da sua cidade define como obrigação. Muitas prefeituras exigem que para você tirar o abitse, né? Ou qualquer tipo de alvará dentro da prefeitura, você tenha que apresentar o seu ABCB e também existem normas e leis que definem como executar cada tipo de projeto. Então você tem que entender esse complexo de normas, de requisitos legais, onde você vai criar uma casca, criar um conhecimento referente à elaboração de projetos de combate a incêndio. Outro ponto, como elaborar um projeto de combate a incêndio? Eu disse, né? Engenheiros, arquitetos e profissionais liberais também podem elaborar. Você como desenhista, você como curso de AutoCAD básico, você já consegue elaborar um projeto de combate a incêndio. Então, você com as instruções normativas, conhecimento em CAD e um pouquinho de habilidade em vendas, né? Em comercialização do seu serviço, você pode iniciar nos projetos de combate a incêndio. Você pode ir ali do outro lado da rua, na padaria, ou você pode ir dentro do seu prédio mesmo, ofertar esse serviço. É um serviço muito rentável e rápido de ser executado. Não existe quase isso, né? Rápido e rentável. Mas no projeto de combate a incêndio, sim, é rentável e rápido. E eu, no final desse vídeo, eu vou falar sobre valores pra você, ok? O que eu preciso enxergar inicialmente? Eu preciso enxergar o tipo de ocupação que existe, né? Que a norma define. A altura e quantos pavimentos existem nesse empreendimento. A capacidade de lotação, o risco de incêndio ou a carga de incêndio, né? Preciso dimensionar isso também. Isso vai estar na instrução normativa. E os riscos adicionais ou especiais, né? De acordo com o tipo de empreendimento. A gente tá falando aqui de empreendimentos, a gente tá falando de eventos, a gente tá falando de qualquer tipo de situação que envolva pessoas e risco de saída de emergência. A gente tem que elaborar um projeto de combate a incêndios. Em cima disso, eu defino quais são as medidas protetivas. Lembrando que a maior medida protetiva é você conseguir tirar todas as pessoas daquele local. É você realmente remover pessoas. As pessoas terem instruções para evacuação. Depois disso, você tem extintores de incêndio, você tem hidrantes, você tem alarmes. Isso também auxilia. Mas o mais importante são placas luminárias e rotas de saída. Eu falo que portas que se abrem de forma automática, sinalizações que indicam realmente para onde você deve sair, em qual andar você está. Isso é muito importante para você criar o seu projeto de combate a incêndio e ele ser efetivo. Aí a gente tem hidrantes, splinters, tem várias medidas de proteção. Mas a mais importante é a evacuação correta. Qual tipo de empreendimento precisa ser elaborado no projeto de combate a incêndio? Nas instruções, elas definem até 700 metros quadrados e acima disso tem um dimensionamento de quais são os riscos, a metragem quadrada. Isso vai muito da sua região, vai muito do seu corpo de bombeiros. Mas a NBR 13714 fala que todo e qualquer empreendimento acima de 750 metros quadrados é obrigatória a elaboração de um projeto de combate a incêndios. Mas abaixo disso, de acordo com a instrução do bombeiros da sua região, de acordo com a instrução da prefeitura, o decreto da prefeitura, você vai verificar isso e elaborar. Beleza? E qual a importância desse projeto de combate a incêndio, desse documento que é o resultado que você vai gerar para o seu cliente que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros? Existem outros nomes, mas eu estou falando aqui de Minas Gerais, que é o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros. Por que disso, gente? Eu acabei de falar, para você emitir um abito para um prédio, você vai precisar de um projeto de combate a incêndios ou do auto de vistoria. Para você emitir um alvará de funcionamento ou de localização, você vai precisar apresentar o seu AVCB e também, quando você for solicitar um seguro para o seu empreendimento, você precisa apresentar para a seguradora o seu AVCB. Então, é obrigatório, por isso que eu falo, é um dos mercados maiores na engenharia de segurança do trabalho. Quissá, na engenharia em geral, é uma das áreas mais rentáveis e é um requisito legal. Então, ela é rentável, rápida e recorrente. Por quê? De 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, você vai precisar renovar o seu projeto de combate a incêndios. Então, o seu cliente vai te procurar. Você tem que continuar alimentando ele, com estratégias de marketing, de lista de transmissão, de geração de conteúdo, tudo mais. É importante que você mantém ele perto que ele vai te procurar e vai solicitar uma renovação que você vai ganhar dinheiro novamente em cima dele. Ok? E para fechar, quanto custa, gente? Qual o valor que eu devo cobrar para uma elaboração de um projeto de combate a incêndios? Seja ele em qualquer tipo de nível que eu acabei de falar nesse vídeo. Aqui em Minas Gerais, nós temos a Associação Mineira de Engenharia de Incêndios. Eu vou deixar aqui embaixo o link dela que define quais os valores a serem cobrados para cada tipo de serviço. Lá vai falar de deslocamento, vai falar de consultoria, porque o projeto de combate a incêndio, ele não é só a elaboração de um projeto. Ele não é só a execução de um projeto. Ele é uma consultoria completa. Então, consultoria, você tem que verificar o deslocamento, a visita técnica, a elaboração, o tempo de elaboração de um projeto, quando você vai ser responsável pela execução daquele projeto, você tem que ser cadastrado no bombeiro para você ter a permissão de executar. Então, envolve uma série de valores em torno disso. A emissão da RT, enfim, você precisa enxergar todo esse panorama para você definir de fato um valor. Então, eu vou deixar aqui os valores que quase ninguém define, deixa claro. Eu vou deixar aqui embaixo no link da Associação Mineira de Engenharia de Incêndios, que é a AMEI, onde você vai enxergar e você vai modelar de acordo com o seu estado, de acordo com a sua região. Mas é uma via de regra que a Associação definiu aqui para quem trabalha com engenharia de incêndios em Minas Gerais. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa sua dúvida. Talvez eu precise gerar mais vídeos para explicar cada item com mais detalhes sobre isso. Mas aqui é um panorama geral para que você comece, você inicie o seu projeto de combate a incêndio, a sua profissão como projetista de incêndio, a sua profissão como engenheiro de incêndios. Enfim, se você gostou realmente, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever. E se você tiver realmente interesse em saber um pouco mais sobre as consultorias, o que eu faço, eu tenho um grupo no Telegram chamado Engenheiro Consultor. Lá eu passo dicas todos os dias para você que precisa aprender um pouco mais sobre consultoria e quais serviços executar como eu executo aqui na Max. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho